Música Meu Deus, já se passou um ano eu já não tive notícia do meu filho por onde anda o Igor meu pai? Tanta saudade dele, nenhuma notícia o que eu vou fazer? não sei mais onde procurar ai como eu queria que alguém chegasse agora e dissesse que tinha encontrado ele Mãe, já tá triste de novo pensando no Igor Nenhuma notícia mamãe? não, meu filho infelizmente não eu lhe adotei pensando que ia conseguir preencher esse vazio, mas pelo jeito, esse vazio só preenche se encontrar um dia meu filho não sei porque eu deixei ele só normalmente eu ia com ele sempre andava comigo já era na outra rua por isso que eu deixei ele só Música Música Mas mamãe, a senhora não pode se culpar por isso. Mas de qualquer forma eu tenho culpa sim. Não era pra eu ter deixado ele só. Ai meu Deus, como é que pode? Mais uma vez voltando pra casa e nenhuma notícia. Mais um dia sem notícias do Igor. Acho que tá quase com um ano, meu Deus do céu e a gente. Tô curto pra culinada, acho. Já não sei mais se é que eu digo pra não ir. Olha o meu amigo, vai chegar lá. Ai meu Deus, nem acredito. Tampara que ele traga boas notícias, vem filha. Oi amor, amor notícia? Não, 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 nem a notícia. Não encontrei o Igor, não encontrei nem rastro dele. Bom, tudo bem. Como pode? Nenhuma notícia, nem um rastro dele. Calma mamãe, vamos ter fé. Ele vai aparecer sim, tá? Tá minha filha, vamos ter fé. Meu amor, eu quero saber de uma coisa, vem cá. Oi. Como foi, filho, que aconteceu no dia? Tenta lembrar assim, pra que lado ele foi, como foi. E o Edu lembra dessa cena como se fosse hoje. Tinha uma criancinha. Eu lembro da mãe, aquele meninozinho. Eu lembro que todos os anos dele, o meu Deus do céu tá ali. Ah, meu filho, a mãe vai dar uma achada na ele, viu? Vá, 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 vá. Você dá aqui? Cuidado. Deixa eu te dar uma coisa. Eu vou lá. Eu devo estar aqui, ó, pra eu conhecer a minha filha. O meu Deus do céu tá aqui, ó. Uma criança abandonada. Oi. Oi. Oi, serve a calma. Não, eu... Mas quer porque você tá dormindo, eu fiquei um pouco preocupada. Você tá aqui, ó. Naquele dia, né? É, eu passei aqui com o seu. O meu amigo, o seu. O que dá por... Você tá com o meu vômito? Faz tempo, acho que você tá fraco. Você tá no meu vômito, faz tempo. Você quer comer alguma coisa? Vamos lá na minha casa, vamos. Traz o seu vaso, a minha das boelas. Desde manhã que eu não como nada. Depois vamos, uma hora que apareceu um chiquinho, um rôzinho. Vou ajudar. E o Igor, na hora que foi sair, viu a criança e pediu que levasse algum lanche, que ele tava com o pé, né? Eu disse, meu filho, vá. Que eu vou levar um lanchinho pra criança. E aí o Igor saiu, eu falei pra ele que ele só ia só porque era na outra rua. Se eu soubesse, eu não tinha deixado. Mas mamãe, será que esse menino que a senhora viu na rua não viu nada? Não sabe de nada? Isso. Não, minha filha. Eu tenho quase certeza que não. Ele é um meninozinho abandonado. Falar nisso faz tempo que não o vejo. Então eu tenho que procurar a notícia dele também. Mas pra você ver, né, filha? O nosso filho, como era um filho de bênção, que se preocupou com essa criança, né? E foi essa última vez que você viu o Igor. É, tanto que eu fiquei tão encantada com aquela criança na minha casa, que eu demorei... Trouxe isso aí pra dentro da nossa casa. Obrigada, senhora! Calma, aqui, ó. Se acalma, você vai se engasgar. Coloca aqui, vai, vai. Eu estava com muita fome mesmo, né? Desde o manhã que você não come, né? Se acalma, vai se engasgar. E eu estava com muita fome. E quando eu fui procurar o Igor lá no futsal, eu não tinha mais ninguém. Ninguém sabia mais nada dele. Laísa, eu acho que a gente tem que procurar essa criança que você viu na rua. Não, não. A gente tem que ir atrás do Igor, não desse menino. Eu acho que ela não gostou muito, eu vou atrás dela. Não, não, não. A gente tem que decidir o que a gente vai fazer. Lindo, eu já sei, né? Vamos atrás dessa criança mesmo, vamos? Vamos. Vamos lá. Se inscreva no canal.